A 49ª Feira do Livro de Santa Maria está de volta de maneira totalmente presencial até 14 de maio. E a Universidade também está por aqui, pertinho da comunidade. Quem passar por aqui hoje, 4 de maio, poderá conferir o lançamento de 10 livros da editora da UFSM. Depois de dois anos de pandemia, de Covid-19, com isolamento, e que nós ficamos tão distanciados dos nossos alunos, dos nossos colegas e dos nossos leitores, poder voltar para a Praça Saldanha Marinho, para uma feira como essa, alegre, em que a gente está revisitando outros parceiros que também trabalham com livros, tem sido um prazer. Além disso, a alegria de ver alunos de ensino fundamental, de ensino médio, os nossos alunos da UFSM interagindo, visitando, comprando livros. E eu acho que é esse clima de festa que identifica essa Feira do Livro e a nossa participação nela. Neste ano, a editora lança sete livros físicos e três digitais. Além disso, promete novidades para os próximos meses. Estratégias para alcançar maior visibilidade local, regional e nacional. Nós estamos, por exemplo, pensando num podcast da editora da UFSM. Um programa em parceria com a UFSM, com a rádio da nossa instituição, em que a gente vai poder receber escritores, editores, tradutores, para debater cultura, educação e o próprio processo do mercado editorial, que seria um dos nossos braços transmídia. Além disso, nós estamos preparando uma coleção especial de livros de bolso, que nós vamos anunciar no segundo semestre de 2022, visando o lançamento na Feira do Livro do próximo ano. Essas são apenas algumas das novidades. Entre os lançamentos da editora este ano, está o livro Nogueira Pecã, Identificação e Manejo de Doenças. Uma obra importante, já que a região central do Rio Grande do Sul é referência nacional na produção de nós, Pecã. São conhecimentos produzidos dentro da universidade que, através dessa obra, ficam disponíveis para toda a comunidade. Esse livro é um trabalho conjunto entre a Universidade Federal de Santa Maria, o Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal, a Universidade Federal do Pampa e a Universidade Federal de Santa Catarina. Então, nós, os autores, editoramos esse livro, que é um trabalho feito pelos alunos, no decorrer de todo esse tempo de trabalho do laboratório. Acho que nós temos uma cultura em expansão, que tem um grande valor, e nós esperamos contribuir a mais uma forma da universidade e distribuir seus conhecimentos para a sociedade. Outro destaque é o livro Palhaças na Universidade, pesquisa sobre palhaçaria feita por mulheres e as práticas feministas em âmbitos acadêmicos, artísticos e sociais. A obra é pioneira no Brasil e aborda o protagonismo feminino na atuação palhacesca. Esse livro tem uma proposta no Brasil de trazer o diálogo entre o gênero e a palhaçaria. Então, ele traz algumas experiências de mulheres palhaças e pesquisas que também focam abordagens feministas e de gênero. Ainda não tem muitos livros que trazem essa abordagem. Normalmente, a palhaçaria tem um histórico já de masculinista, e muitas vezes de objetificação das mulheres. Então, a partir desse livro, a gente demonstra também que as mulheres têm um espaço na palhaçaria, tanto em pesquisas acadêmicas como artísticas. A cerimônia de lançamento dos livros contou com a presença de autoridades da UFSM e teve sessão de autógrafos para o público presente. Para o Cláudio, essa é uma oportunidade importante para adquirir novos conhecimentos. Eu gosto muito de vir à Feira do Livro, eu gosto muito da cultura, né? A cultura, apesar de hoje em dia, às vezes, estar um pouco deixada de lado, mas a cultura é muito importante para a população, para a comunidade, para a sociedade em geral. Os demais lançamentos da editora da Universidade Federal de Santa Maria podem ser adquiridos direto na Feira do Livro ou no site editoraufsm.com.br.